Ciranda, cirandinha, vamos todos rejeitar A república daninha para o imperador voltar Nosso Brasil tá doente, tá com a finança quebrada Tem comissão, tem propina, compra superfaturada Rouba, rouba, rouba ladrão, na gastança mais descarada E depois propõe solução, mais imposto e vida apertada Rouba, rouba, rouba ladrão, na gastança mais descarada E depois propõe solução, mais imposto e vida apertada Ciranda, cirandinha, vamos todos rejeitar A república daninha para o imperador voltar Tem choque, tem pagelança, confisco, remarcação Tablita, congelamento, pacote pra inflação Tem golpe, tem ditadura, partido sem tradição Tem crise, tem sinecura, coitada desta nação Ciranda, cirandinha, vamos todos rejeitar A república daninha para o imperador voltar Tira, tira um bocadinho, põe aqui no bolso meu O dinheiro é do povo, mas o povo me elegeu Esse povo vota em mim, meu sorriso convenceu Sai gritando, já ganhou, mas nem sabe quem sou eu Ciranda, cirandinha, vamos todos rejeitar A república daninha para o imperador voltar Cai, cai, bilhão, cai, cai, bilhão Aqui na minha mão Quero mais, quero mais, muito mais Para a próxima eleição Cai, cai, bilhão, cai, cai, bilhão Aqui na minha mão Quero mais, quero mais, muito mais Para a próxima eleição Ciranda, cirandinha, vamos todos rejeitar A república daninha para o imperador voltar Lá vem ele atrás de vó, doutor, mas minha vó, doutor, não lhe dou, doutor O pilantra tá devagou, doutor, prometeu, não cumpriu, nos enganou Ciranda, cirandinha, vamos todos rejeitar, a república daninha para imperador votar Um copo em traiçoeiro a república implantou, o regime mentiroso deu errado e se acabou